Iniciou-se agora, neste momento, às 10 da manhã do dia 2 de janeiro de 2022, o velório de Edson Arantes do Nascimento, o nosso rei Pelé. O corpo de Pelé encontra-se no centro do gramado da Vila Belmiro, onde ele fizera história e se consagrou rei do futebol. Nossos pêsames aos familiares e amigos. Legenda Adriana Zanotto